O que entrou na igreja que de fato às vezes não está, não está no contexto da palavra do Senhor ou na ortodoxia doutrinária para nós como cristãos. Isso é vital entendermos de que há coisas que podem ser costumes e há coisas que são ortodoxia doutrinária, o que é sã doutrina. Não confunda nunca costumes. Existe muito, muito cristão que se baseia em costumes, em história, em tradições. Porém, isso tem que ser olhado numa ótica santa à luz da palavra de Deus. Ou somos ou não somos cristãos que têm como base as sagradas escrituras, como fé, como doutrina para as nossas vidas espirituais. Vamos lá. Vamos começar em primeiro lugar falando sobre o que significa a palavra batismo, originalmente. Todos sabem que a palavra batismo deriva de uma palavra hebraica que etimologicamente significa mergulho, imersão. Essa palavra é tevilá. Você está vendo uma imagem aí? Essa imagem está mostrando que tevilá, tevilá se refere literalmente à imersão. Quando alguém mergulha, isso é tevilá. Esse costume de mergulhar literalmente na água, esse cerimonial de mergulhar na água, entre tantas crenças e religiões, isso se tornou um costume no Oriente Médio, nas religiões até pagãs. E justamente em Israel tinha esse costume de mergulhar na hora cerimonial. Principalmente os sacerdotes, quando adentravam no tabernáculo, havia uma pia de bronze. Uma pia de bronze. E aí eles mergulhavam, eles se lavavam. Também como ato de purificação, nós encontramos quando Eliseu fala para Naamã, o leproso, mergulhar sete vezes. Mergulhar, essa palavra é tevilá, mergulho. Mergulho, imergir, ou seja, estar debaixo da água para purificação. Entre tantos rituais judaicos, existia tevilá, que é o mergulho literalmente nas águas como símbolo de purificação. Ok? Então essa é a palavra, tevilá. Vamos escrever rapidinho essa palavra em hebraico que é tet vet yot. Tet, que é uma letrinha mais ou menos assim. Tet vet. Este não é bet, é vet, porque sem pontuação, iot, tet vet yot, lamet e re. Tevilá. Tet vet, iot, lamet. Esse lamet está meio feinho aqui. Lamet, lamet e re. É isso? Tevilá. 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 O que é tevilá? Tevilá é mergulho, literalmente, emergir. Tevilá. Concentrar aqui, Aline. Tevilá é mergulhar. Essa tevilá é feita em muitas partes na Bíblia, onde há um mergulho. Agora, no grego, no grego já muda. Porque no grego, você vai encontrar outra palavra que é o grego, é baptizmos ou batizom. Baptizom. Você pode ver aí na imagem que está aparecendo, você vai ver uma imagem até de uma pessoa sendo mergulhada. Porque literalmente, baptizmos ou baptizo é mergulho, é imersão. Não pode haver batismo de outra maneira, se não é mergulhando. Porque etimologicamente, essas palavras, tanto no hebraico como no grego, elas significam emergir. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Como se instituiu o batismo agora no meio cristão e na igreja? Como começou? A palavra do Senhor apresenta a João Batista em Mateus. Vai aparecer uma imagem aí, você vai ver. Mateus 3, 1 diz que naqueles dias apareceu João Batista. João, o que mergulhava, o batizador. Johanan Ramatevil. O que significa isso? Johanan Ramatevil significa João, o mergulhador. Se você vê transliteração de como os judeus chamam a João, o batista, literalmente vai aparecer em qualquer contexto, João, o mergulhador. Ou João, aquele que mergulhava as pessoas. Então, o batismo é um mergulho, é uma submersão em água. Tá bom? Então, Johanan era conhecido como um mergulhador. Ele aparece pregando o reino dos céus. Ele mesmo prega, dizem que o reino dos céus chegou até volta. Ele chama, faz um convite. Arrependei-vos. Ele é categórico, taxativo, até um tanto forte a sua pregação, chamando a geração dos fariseus hipócritas e chamando-os de raça de víboras. Ai de vós, raça de víboras. E ele convida com autoridade de Deus o povo para o arrependimento. E aonde eles estavam? No Rio Jordão. Eu pergunto uma coisa. Se o batismo não fosse mergulho, o porquê de fazê-lo num rio então? Podia ter feito em praça pública, ou pegado uma jarra e jogado água nas pessoas, ou aspergir, como se aspergia sangue também, aspergir água. Mas não, João estava num rio. O Rio Jordão. E ali ele estava mergulhando as pessoas. Yohanan Hamatevil, que significa João, o mergulhador. Aquele que mergulhava as pessoas. Então, temos aí já a etimologia da palavra tevilá, o batismo. Tevilá no hebraico e também em grego, que significa literalmente imersão. Então, nós precisamos saber que batismo, com essa premissa santa, que batismo é um mergulho. Olha só. Só que o que acontece? Aí começa o grande dilema. Começa uma demanda através dos séculos. Você sabe que a igreja, anos 100, 200, 300, 400, 500, começa a se paganizar. Já expliquei muitas vezes que Constantino começa a aliançar a igreja ao Estado e, principalmente, adotar costumes greco-romanos. Costumes da Grécia e costumes de Roma. E já havia crenças pagãs. Já havia crenças romanas, onde, de uma forma vil, se apresentavam crianças e se faziam rituais com crianças. Não vou entrar em detalhes sobre esses rituais. E, com certeza, rituais malignos, rituais satânicos. Roma sempre se dedicou a espiritualizar e a cristianizar rituais demoníacos, rituais satânicos, lamentavelmente. Através dos séculos, a igreja vai adotando o costume de batizar crianças. E adota o chamado, você vai ver aí na imagem, a imagem aparecendo, a palavra aspersão e infusão. Aspersão e infusão. Vamos somar aqui, vamos usar um pouquinho de inteligência, só um pouquinho. Se tanto o ato de batizar, de mergulhar, que eu te vi lá no hebraico, como no grego, ou batizar, significa a imersão em si, como pode haver batismo por aspersão e batismo por infusão? Essas duas palavras foram acrescentadas, inventadas, e não aparecem no contexto bíblico. No original, tanto no hebraico, no Tanar, como na Brisa da Chá, que é o Novo Testamento, não aparece aspersão e imersão, perdão, ou infusão. Infusão. Sempre vai aparecer a palavra batizar ou batismo como mergulho. Se eu digo batismo por aspersão e batismo por infusão, fica algo paradoxal. Quem está me entendendo? A mesma coisa que eu vou usar aqui um termo bem básico. Se eu digo enterrar, o que significa enterrar? Colocar na terra. Abrir um buraco e colocar na terra é enterrar. Agora, eu posso enterrar na água? Enterrar na lua? Não posso enterrar na lua, porque o ato de terra, planeta terra, terra literalmente, é abrir uma cova e enterrar. Agora, eu não posso enterrar na água. Então, fica um paradoxo. Se alguém me diz, vou enterrar na água, não posso enterrar na água, porque a água é água e terra é terra. Então, a mesma coisa a falar batismo, mergulho por aspersão. Como alguém vai mergulhar, se submergir, aspergindo? Porque aspergir é jogar água, espirrar água. Isso é aspergir. Procuro no ensino da palavra aspergir. É espirrar água. E infusão é verter um jarro de água jorrando na cabeça de alguém, no corpo de alguém. Isso também não pode ser batismo, não pode ser mergulho, porque como alguém vai estar com uma infusão de água mergulhando? Não tem sentido. Então, não pode ser usada a palavra batismo por aspersão ou batismo por infusão, porque fica um paradoxo, porque batismo é mergulho e acabou. E não há como fazê-lo de outra maneira. Então, quando surge essa demanda, preste atenção nisso aqui, quando surge essa demanda da aspersão ou da infusão, que há igrejas que seguem a rama romana, a ala romana, e algumas igrejas até reformadas tradicionais que seguem esse costume de colocar seus fiéis embaixo da aspersão, da infusão. E, lamentavelmente, é um costume que fica difícil até de praticá-lo ou tirá-lo hoje em dia, porque a verdade está vindo à tona, porém as tradições às vezes são mais fortes, ou a tradição de séculos para ser removida fica algo praticamente impossível, mas a verdade é essa, que houve uma demanda. Em primeiro lugar, naquele tempo onde a igreja começou a se paganizar, se romanizar e ignorar, ignorar a palavra de Deus. E isso foi feito de uma forma deliberada. Crianças, em primeiro lugar, morriam muito naquele tempo. A taxa de mortalidade infantil era muitíssimo grande. Nos anos 300, 400, 500, aí começa ano 1000, primeiro século, segundo século, terceiro século, até chegar no ano 1200, 1300, enfim, a idade média, segue essa sequência. A taxa de mortalidade era absurda. Não vou colocar aqui estatísticas, mas olha, era muita criança que morria já na hora do parto, muita criança que ao nascer morria, e outras crianças que nos primeiros meses não sobreviviam. Mal e mal chegavam aos 5, 6, 7 anos de idade. Quem chegava aos 12 anos era uma façanha, era uma grande façanha. A taxa de mortalidade infantil era um absurdo. Então surge uma necessidade. Essa criança vai morrer sem a fé cristã, como se criança precisasse se converter. Já vou falar mais sobre esse assunto. Então, a igreja romana, a igreja paganizada já, chamada cristã, mas nós sabemos que não era, porque isso não é dogma cristão, ela começa a instituir o batismo para... Então, aí surge essa demanda e essa exigência da igreja de começar a batizar crianças. A igreja era a promotora do medo, do pavor, e criou a teoria do limbo. Limbo. Eu sei que você já escutou a teoria do limbo. Ó, teoria do limbo. O que era o limbo? A palavra limbo literalmente significa, ou etimologicamente significa, na beira, está na beirada. Então, a igreja inventou uma teoria. Os papas, os padres da época inventaram uma teoria. Ei, criança que morre sem a fé cristã, ou sem ser batizada, ou sem conhecer a benção, o sacramento da cristandade, ela vai para o limbo. Vai ficar no lugar entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, e vai ficar no lugar perigoso. Não a mandavam para o inferno, mas ficavam no limbo. Isso apavorava as famílias, apavorava os pais. Então, eles faziam. A criança, assim que nascer, ela tem que ser batizada. Pronto. Primeira coisa que eles trabalhavam era o pavor e o medo. E o povo queria, logicamente, batizar as crianças. Segundo, eles começaram a cobrar. Até hoje, a igreja cobra taxas. Isso é corrupção. E eu sei que essa corrupção maligna está até no meio evangélico, no meio protestante, no meio católico, em qualquer lugar, gente. Não estou defendendo uma ala ou outra. Estou dizendo que a corrupção está em todo lugar. Sempre haverá pessoas desonestas explorando a fé do povo. Mas, como cultura e história, a igreja começou a cobrar. Cobrar, nós sabemos que as indulgências era exploração de fé, assim como também o casamento começou a ser cobrado. Taxas para os nobres, era cobrado muito mais. Enfim, para os pobres, taxas menores. Mas, essa grande soma de cobranças, de tributos, que a igreja começou a inventar e cobrar, a igreja foi se fortalecendo e se enriquecendo. Imagine quantas crianças nascendo e o povo pagando para batizar. O povo pagando para poder trazer seu bebê recém-nascido. Embaixo do medo, do medo porque a criança podia morrer. A taxa de mortalidade era muito grande. Aí todo mundo pagava e batizava a criança. Agora, preste atenção, você imaginou na Europa, principalmente, no frio, indo num rio ou numa piscina, num lugar aberto para batizar crianças? Você matava elas de pneumonia, matava elas de uma vez por todas. Então, aí se implanta a necessidade de colocar. Então, aí a criança era trazida ao templo perante essa necessidade de batizar a criança. A igreja cobrando, não havia como levá-las para um rio e batizar a criança num rio. Surge a aspersão e surge a infusão. Eu nem vou usar o tema batismo, porque um batismo tem que ser mergulho. Agora, a infusão e a aspersão surgem porque agora o ritual era feito dentro do templo. Se pagava, adentrava e vinha a família e era jogada água por infusão, por um jato de água e a criança ficava livre do limbo. Inclusive, essa doutrina. Escute bem, por favor. A doutrina do limbo. Pesquise sobre isso. O Papa Bento, 16, em 2006, 2007, estava em tramitação essa questão e entre 2006 e 2007 foi tirada a doutrina do limbo. Imagine quantos séculos enganando o povo. A igreja romana declarou com Bento XVI. O Papa anterior ao Francisco, o argentino. Ele declarou que não existe mais limbo. Vamos tirar essa doutrina que é uma doutrina não reconhecida e não pode ser uma doutrina justa. Agora, quantos séculos se passaram com essa doutrina do limbo? Quantos foram enganados? Quantos foram apavorados? Quanta gente sofreu porque a criança às vezes estava doente e precisava ser batizada ou aspergida para poder alcançar a glória do reino dos céus. Isso é totalmente falso. Vamos provar isso biblicamente já já. Eu me pergunto. Você entende o que é ser cristão? Eu me pergunto. Eu sei o que é ser cristão, seguidor de Cristo. Agora, olhe para mim. Que exemplo maior nós temos de Jesus Cristo com 30 anos. 30 anos. Ele vai até o João, o mergulhador. O que mergulhava as pessoas. E o Hanan Ha-Matevilho. Ou seja, ele vai até o João que mergulha. E vai até o rio. E lá ele é submergido na água. Leia Mateus. Você vai ver Mateus 3 como Jesus. vai lá e o próprio João diz. Você vem até mim, o Cordeiro de Deus. Eu tenho que ser batizado por você. Fala, João, que se cumpra toda a escritura. Jesus se batizou. Não porque ele tinha pecados. Ou porque ele carecia. Carecia de salvação. Não, ele era o salvador. Mas ele quis se sujeitar. Assim como também ele foi para o sem pecado algum. Então, Jesus vai até João. João o batiza. E diz a palavra. Quando ele subiu da água. Saiu da água. Ele viu a glória do Pai. Dizendo, esse é meu Filho amado. No qual me compraso. E o Espírito Santo tem forma corpórea. De pomba. Algo simbólico. Então, o próprio Jesus com 30 anos. Ele se batiza. Você é cristão? Então vamos seguir Jesus. Vamos seguir Jesus. Vamos seguir o exemplo dele. E em nenhum momento você vai ver crianças sendo batizadas na história da igreja. Nem na doutrina cristã. Em nenhum momento. Eu imagino Paulo que traz com tanto detalhe a riqueza da doutrina. Nessa passagem do que é o costume judaico agora. Para a fé cristã. A doutrina santa. Paulo, esquecer do detalhe de falar. Tragam seus filhos. Tragam seus bebês para serem batizados. Paulo esqueceu disso. Por que ele não falou sobre isso? Porque essa doutrina nunca existiu na igreja apostólica. A doutrina de batizar a criança é invenção de homens. Homens inventaram isso. Havia medo. O limbo. O limbo estava tragando crianças. Segundo a história. E as pessoas corriam. Pagavam. Batizavam seus bebês. Pronto. Se a criança não era batizada. Morria pagão. Já escutou esse termo? Vai morrer pagão. Vai morrer pagão. Agora como é que uma criança vai morrer pagão? Um inocente. Uma criança que não tem noção. Não sabe discernir um bebê de um mês. Dois meses. Será que ele pode ser um pagão? Ou taxado como um pagão? Pois é. A igreja romana intitulava-se as crianças que morriam sem ser batizadas. E os pais que não pagavam para o seu batismo. Triste. Isso é triste. Lamento dizer. Mas isso é uma grande mentira. A aspersão e infusão não faz parte do contexto bíblico. A não ser a aspersão do sangue. Aí é com o sangue. Isso é outra história. As pessoas querem trazer costumes judaicos. Literalmente costumes da aliança antiga com Deus. Ritualística judaica. Matar machos cabrinhos. A circuncisão. Querem trazer a circuncisão como exemplo. Porque ele não tem nada a ver. Não misture as coisas em relação ao quê? Costume judaico. Porque se eu precisar voltar a costume judaico. Sangue aspergido. Como falei a própria circuncisão que é abrir a aliança. É uma aliança de sangue que se fazia e se arrancava literalmente o prepúcio do órgão masculino do homem. Então, querido, tome cuidado porque isso não procede da palavra do Senhor. Algo importantíssimo nessa questão da aspersão e da infusão é que a igreja, escute bem, A igreja, depois da reforma de Martinho Lutero, você sabe que em 1517, Martinho Lutero, homem grande, usado por Deus, Homens dirigidos pelo Espírito Santo, traz a reforma, traz toda uma mudança gloriosa para vivermos a gratuidade. Só que uma das coisas que Martinho Lutero não muda, nem a igreja reformada muda, é o batismo de crianças. Tanto o batismo por aspersão ou por infusão e batismo de crianças. Então, Martinho Lutero era um homem comum, como todo mundo, sujeito a erros, sujeito a limitações, sujeito a tantas falhas como eu, como você e como qualquer um. Um homem usadíssimo por Deus, vital para uma reforma santa na igreja, e assim surgindo a igreja chamada protestante, ou a busca, ou a volta e a retomada à sã doutrina. Agora, Martinho Lutero, ele passa por cima essa ideia doutrinária e continua batizando crianças, continua batizando por infusão e por aspersão. Então, há um grande problema na igreja, porque se levanta um novo grupo chamado Ana Batista. Está aparecendo uma imagem aí sobre os Ana Batista e também os Menonitas. Pesquise isso, por favor, que nesse momento não dá tempo para explicar tudo. Os Ana Batistas, esse nome Ana Batista significa rebatizadores. Por quê? Eram chamados de rebatizadores. Também os Menonitas, porque grandes líderes se levantam, são muitos líderes que se levantam, e começam tanto na Alemanha, na Suíça, na Holanda, começam a se levantar na Europa, dizendo de que havia necessidade, sim, havia necessidade, sim, de adultos serem batizados. Embora tinham sido batizados na igreja católica, embora tinham sido batizados na igreja, agora luterana ou reformada, precisam agora aceitar a Cristo e serem batizados, segundo as Sagradas Escrituras. Em 1525, se não me engano, em Praça Pública, se faz pela primeira vez um batismo de uma pessoa adulta. Isso escandalizou tanto a católicos como a protestantes. Repito, a igreja protestante continuou batizando crianças. Dali dessa igreja reformada surgem algumas igrejas, não vou nem citar nomes, mas algumas igrejas que até estão no Brasil, que ainda batizam crianças, e ainda batizam por ou infusão ou por aspersão. Então, dessa ala protestante que não mudou o batismo, na sequência Martí Lutero não mudou essa tradição, e surge até hoje em dia a ideia de que crianças precisam vir até o templo e serem jogadas a água, como se isso fosse uma necessidade para uma criança inocente. Então, os anabatistas e os menonitas se levantam, e agora não somente a igreja católica começa a persegui-los, mas os protestantes. Está comprovado que Martinho Lutero mandou matar muito anabatista. João Calvino, João Calvão estava na Suíça, João Calvino, e lidera o concílio de Zurique, está na área de Genebra, toda uma grande gama de protestantes reformados chamados calvinistas, e eles fazem literalmente guerra contra os anabatistas, depois os menonitas, e os queimam em praça pública, os matam, os trituram. Muitos da igreja católica que lideravam, dizem que pegavam os anabatistas e falavam você quer se batizar, e os afogavam literalmente nos rios, os afogavam em praça pública para que deixassem o costume de batizarem adultos, de deixarem o costume de rebatizar, como é chamado um anabatista. Olha que absurdo. Isso é história, lamentavelmente, pesquisa. Só que dessa ala nabatista menonita surgem as igrejas que hoje ensinam a verdade que é batismo, é mergulhar, e também batismo não é ministrado para crianças, para bebês, para recém-nascidos, porque isso não tem base bíblica. Então está aí, gente, mais ou menos uma ideia de o que é o batismo. Mas vamos ver agora passagens bíblicas, por que uma pessoa somente adulta, não somente adulta, não vou falar adulto, tá bom? Mas qualquer pessoa que tem consciência, alguém pode me perguntar, como já me perguntaram, a partir de que data, ou que idade uma pessoa pode se batizar? A partir de que idade uma pessoa deve se batizar? Ela deve se batizar quando ela tem consciência que ela é pecadora, quando ela tem consciência que precisa de um salvador, e ela se sente uma pessoa atribulada pelo pecado, pela sua maldade, e necessita de uma conversão e crer, ao ponto de aceitar a Cristo como seu salvador, ser regenerado. Isso a partir de que idade? Eu vou lhe falar uma coisa, não se escandalize. Eu conheço crianças de 10 anos, que choraram aceitando a Cristo e falando, eu sou um pecador. Eu conheço crianças com 10 anos, que já tem consciência, que já pecaram, que já tem consciência, que de fato precisam de Jesus, e já falaram publicamente, eu preciso me batizar, e se converteram, e são fiéis até hoje. Eu já há alguns anos estou pastoreando pela misericórdia do Senhor, são anos, comecei a pastorear com 20 anos de idade, já estava envolvido na obra do Senhor, comecei a pastorear com 20 anos, hoje estou com 48 anos de idade, e já vi muita coisa. Batismo não salva ninguém, quem salva é Jesus, mas a necessidade de aceitar a Cristo como um salvador, já vi muita gente fiel, que careceu depois de ser batizada. Então, eu posso proibir uma pessoa, porque uma pessoa de 10 anos, que quer ser batizada, não, não posso proibir, se ela sente a necessidade. Mas ela deliberou, ela raciocinou, ela pensou, ela se sentiu culpada, ela se sentiu pecadora, e ela sentiu a necessidade de um salvador. Quem pode limitar uma criança? Então, para batizar, é quando uma pessoa tem consciência de arrependimento, e voltará ao Senhor. Agora, um bebê, por favor, um bebê, de um mês, ou de dias, de meses, que consciência ela pode ter, que pecado ela pode ter, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia, isso não pode estar no nosso meio. Vou falar em primeiro lugar aqui, na sequência de versículos que vou citar. Primeiro, o próprio ministério de Jesus batizava, já que vamos falar de batismo, de mergulhar, o próprio ministério de Jesus. Abra aí em João, capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz João 3, 22. Diz assim, Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Se por bem, não era Jesus que batizava, eram os discípulos, como diz aqui mais para frente. Ora, João batizava também Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas, muitas águas. Ah, então, tanto o ministério de Jesus batizava, embora eram os discípulos que batizavam, diz a palavra claramente, aqui em João 4, já vou mostrar esse versículo, mas os discípulos batizavam, e João paralelamente também estava batizando. Quando, logicamente, quando João é preso, acaba o ministério de João Batista, ele mesmo diz, é necessário que ele apareça, e eu diminua. João é preso, é decapitado, os discípulos de João começam a seguir a Jesus agora, porque o próprio João o apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o ministério de Jesus batizava pessoas, batizava pessoas. Agora, veja agora, anote aí, em João capítulo 4, diz a palavra aqui, no 4, 1, João 4, 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, o que Jesus fazia, e batizava mais discípulos que João. Jesus batizava mais discípulos que João. Aí diz no versículo 2, 4, 2, diz, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas eram os seus discípulos. Então, estava embaixo da aprovação, do aval de Cristo, que o seu ministério batizasse. Então, Jesus começou batizando também. Jesus chamou o povo para se arrepender e se batizar. Então, esse é o primeiro versículo que estamos. Segundo versículo que eu vou citar em Atos 2, 38. Qual a necessidade? Vou anotar isso aqui. Qual a necessidade para que eu seja batizado? Um, primeiro vou colocar aqui, Jesus e o ministério, o ministério de Jesus batizava. Dois, vamos colocar a necessidade para se batizar. Arrependimento. Arrependimento. Sabe o que significa a palavra arrependimento? No hebraico, é quando você retorna, você faz uma texuva, texuva é retornar, um retorno. Então, arrependimento significa voltar, você está indo para uma direção e você retorna. Então, uma pessoa somente que tem consciência, eu falei aqui várias vezes a palavra adulto, mas na verdade qualquer pessoa que tem consciência, seja com 10, 11, 12, 8, não sei, é a pessoa que vai saber. É engraçado que eu já encontrei adultos com 10 anos. Adultos? Pensam como adultos, falam de sexualidade com adultos e tem 10 anos e já cometeram pecados, pecados, gente, pecados, com 10 anos. E eu conheço crianças inocentes, sabe com que idade? Com 13 anos, 13 anos já conheci. Crianças inocentes brincando com brinquedo, com carrinho e puros inocentes com 13 anos. É possível? É possível. É possível. Então, não vou taxar idade aqui, ser adulto, uma pessoa criança ou não, não. bebê inocente não tem nada a ver na história. Bebê inocente ou até uma criança inocente que não tem consciência. Por isso, a necessidade de arrependimento é para quem? É para quem percebe o quanto ele é um pecador. Eu já vi crianças chorando e se arrependendo porque falaram que roubaram doce em algum lugar. Olha que pecado, roubaram doce ou pegaram uma moeda da mãe e se arrependendo e chorando e necessitando de um salvador. Eu posso desprezar isso? Claro que não. Agora, a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Muita consciência do que está fazendo. O arrependimento é fundamental. Atos 2,38. Anote aí. Atos 2,38. O que diz em Atos 2,38? Diz aqui claramente. E disse-lhes Pedro. Pedro está pregando já quando desce o poder em Pentecoste. Arrependei-vos e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, Pedro está falando. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e cada um de vocês tem que ser batizado. Então, em Atos 2,38 você vai ver que há uma pregação com veemência do apóstolo Pedro dizendo para se batizar você tem que se arrepender. Arrependimento. Se você se arrepende e você aceita Jesus você tem que se batizar. O próprio Jesus também falou que para batizar-se é necessário crer. Ponto 3. 3. Crer. Crer. Ponto 3. Crer. Anote aí Marcos 16,16. O que Jesus fala em Marcos 16? Diz que quem crer e for batizado este será salvo. Quem crer e for batizado. Então, é necessário crer. Há uma necessidade do crer. Agora, me diga como um bebê recém-nascido pode ter aptidão para crer ou não crer? Por isso que nós usamos o termo credo-batismo. O que é o credo-batismo? É quando você crer e por isso você é mergulhado na água como um ato de fé. Repito de que o batismo e a cerimônia não salva ninguém. Não salva ninguém. É o ato de fé. É um ato de fé feito cerimonialmente. Mas quem salva é Jesus. Mas há uma exigência dessa cerimônia porque é uma demonstração pública diz aqui quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, a base é crer, arrependimento e crer. Eu creio. Eu creio nisso que está sendo ensinado. Em atos 8, 30 você vai ver essa passagem. Não vou citar, não precisa colocar aí, mas preste atenção. Em atos 8 está relatado como Felipe, esse homem ungido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele é tomado e começa a pregar em Samaria. E acontece que um homem era eunuco da rainha da Etiópia que acontece. Ele está lendo Isaías, o Espírito o guia para pregar o Evangelho e o eunuco aceita o Evangelho e vão andando na carruagem e ele diz ali tem água. Ele viu um lago, ele viu um riacho talvez disso. O que impede que eu seja mergulhado, que eu seja batizado? E o próprio Felipe diz é lícito, olha aí, ele diz é lícito se tu crês de todo o teu coração. Você está crendo que Jesus é o Salvador? Você crê? Se você crê, você pode se batizar. E diz que desceram ou batizou e Felipe desaparece. Você conhece a história. Então, Felipe demandou dele você pode ser batizado, somente será legal, lícito se você crê de todo o teu coração. Então, é importante crer. Outra coisa que é um fundamento para se batizar é receber a palavra, receber a doutrina. Vou colocar aqui palavra. A palavra, receber a palavra, receber a doutrina, receber a verdade. Quando uma pessoa é impactada pela palavra, quando uma pessoa entende que a palavra, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, os preceitos de Deus, os princípios de Deus, toda essa moral santa de Deus, é a verdade e eu recebo ela no meu coração. Aí sim, eu posso ser batizado recebendo a palavra, dita a palavra. É aqui em Atos 2,41. Atos 2,41 diz que a multidão recebeu a palavra. Olha que coisa linda. de três mil almas. Anote aí em Atos 2,41 diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. É o Pedrão que está pregando, ungido agora pelo poder do Espírito Santo. Aquele Pedro covarde que negou três vezes a Jesus, agora está revestido de poder. E diz que receberam a mensagem da palavra que Pedro pregou. E era uma mensagem de arrependimento. E naquele dia se agregaram quase três mil almas. Imagina a tarefa dos pastores naquela época, dos apóstolos, batizando tanta gente. Três mil almas batizadas para a glória do Senhor Jesus. Eu creio que essa é uma mensagem poderosa que nos transmite o quanto a palavra surtindo efeito no coração de uma pessoa pode transformá-la ao ponto da pessoa desejar se converter recebendo a Jesus como salvador e agora descer as águas batismais. As águas que vão declarar publicamente que eu de fato morri para o mundo e nasci numa nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado será Deus. Tá bom? Ponto cinco, para terminar, vou falar a questão de abençoar crianças. Quem me pergunta, onde está na Bíblia? A questão de abençoar uma criança. A Bíblia diz abençoe, abençoe. Todo lugar está cheio de passagem para abençoar. Agora, Mateus 19. Abra sua Bíblia em Mateus. Anota aí Mateus 19, 13. Vou ler uma história muito linda em Mateus 19, 13, que está falando da cena quando os pais trazem até Jesus as crianças. Anote aí, vou ler. diz, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos. Olha só, para que Jesus as abençoasse e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. e tendo-lhe imposto as mãos partiu dali. Outra versão diz, ou colocava nas suas mãos e os abençoava. Essa passagem está em Lucas 18 também, você vai ver Jesus abençoando as crianças. Então, uma criança recém-nascida ser colocada nas mãos de um sacerdote, de um pastor, ou pedir para Deus que a abençoe, isso tem fundamento, porque as crianças são de Deus, os discípulos limpe e não deixem esses discípulos bloquearem os pais chegarem a temer com as crianças. Não empeçais as crianças virem a temer, porque os tais é o reino dos céus, as crianças têm uma garantia gloriosa que um bebezinho já está na inocência e ele é salvo, porque ele não tem consciência do mal. O que se ensina na igreja é que uma criancinha batizada ela vira um anjinho, já ouviu isso? Ela vira um anjinho. Uma vez batizada, essa criancinha já faz parte do reino de Deus e uma vez que ela morre ela vira um anjo. Onde está isso na Bíblia? Que uma criança, um bebê vai se tornar um anjo. Mentira, tudo mentira. Sinto muito, mas a verdade tem que ser dita. em nome de Jesus eu lhe convido a ler as escrituras, a procurar alguma passagem onde algum bebê foi batizado onde o apóstolo Paulo ou qualquer um dos apóstolos que trouxe doutrina para nós, o próprio Pedro até o próprio Judas, ninguém vai falar ou nos evangelhos, ninguém vai falar sobre a questão de batizar um bebê. Que Deus te ilumine, que Deus te dê força para a cada dia crescer no conhecimento e entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Um abraço, um beijo no coração, Deus te abençoe e te guie na verdade.